Não Tenho Mágoa Não Precisa Vir Me Consolar Mágoas São Águas Vão Para O Mar Trago Lembranças E Essas Eu Não Posso Apagar São A Herança Do Meu Caminhar Se Assim Não Fosse Se Eu Havia De Ser Um Poço Estaria Que Só Caroço Tropeço Na Ponta Do Pé Quem Vai Pro Fundo Tem É Que Agitar O Braço Tem É Que Apertar O Passo Tem É Que Remar Contra A Maré Eu Não Tenho Dor Não Tenho Mágoas Não Precisa Vir Me Consolar Mágoas São Águas Vão Para O Mar Trago Lembranças E Essas Eu Não Posso Apagar São A Herança São A Herança Do Meu Caminhar Se Assim Não Fosse Se Eu Havia De Ser Um Poço Estaria Que Só Caroço Estar A Herança Do Meu Caminhar E Essas Eu Não Posso Estar A Herança Do Meu Caminhar Quem Vai Proofensas Quem Vai Proofensas Quem Vai Proofensas Quem É Que Agitar O Braço Quem É Que Apertar O Passo Quem É Que Demar Contra A Maré Quem para pro fundo Tem é que agitar o braço Tem é que apertar o pás Tem é que remar contra a maré Tem é que remar contra a maré